A gente tem muito acesso a diversos bairros, temos acesso a área agrícola também, como agricultor, conheço muitos agricultores, mas eu vejo a classe empresarial, a classe que hoje no Brasil é a mais achatada, é que a mais está sendo comprometida e está sendo esmagada pelo poder público. É onde o nosso governo tira os recursos para essas barbáries que acontecem. Falta recursos, aumenta esses impostos. Quem mais paga? A princípio a população acha que é a classe empresarial, não é a classe empresarial, é o povo que paga. Então a gente vem aqui para procurar defender essa classe que com certeza me ajudou a colocar aqui dentro e que eu conheço muito bem como que funciona. Ou seja, um legislador que sabe como funciona, ele tem mais tranquilidade de verificar a dificuldade e ajudar a resolver esses problemas.